Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos massa de arame. Considere que se tenha um fio que é bastante fino e que em cada ponto a densidade seja conhecida. Vou chamar o ponto inicial de P0, escolho um ponto ali no arame e chamo de P1, tenho o P2, aqui o PI-1, o PI e vai até o Pn. Vamos olhar com maior atenção para um trecho do arame, que vai de PI-1 até PI. Esse trecho do fio tem uma massa MI e quando eu divido a massa pelo comprimento desse pedaço do arame, nós temos a densidade linear desse trecho do fio. Em cada ponto a densidade pode mudar, mas vamos supor que esse comprimento é bem pequeno, de tal maneira que a densidade não muda muito ali dentro e a densidade nesse trecho do arame é mais ou menos a densidade calculada em PI, ou seja, a massa desse trecho do arame é mais ou menos a densidade calculada em PI vezes o tamanho desse pedaço do fio. Eu posso repetir esse processo para outros trechos do arame, de tal maneira que a massa total do arame é mais ou menos a soma dessas aproximações das massas de cada trecho que foram consideradas. A massa do arame é igual ao limite de quando N tende a infinito dessas aproximações. E nós já vimos que isto aqui é, por definição, a integral de linha da função D, aqui no caso é a função densidade, sobre a curva C. Então, integral de linha de uma função escalar. E também já vimos que isso aqui pode ser calculado da seguinte maneira. Nós procuramos uma parametrização da curva que gera esse fio e fazemos esta integral definida. Vou mostrar com um exemplo. Qual a massa do fio no formato este aqui, com T entre 0 e π, e densidade em cada ponto dada por esta função? Massa de um fio bem fino. É integral de linha da função densidade. E a densidade aqui é y, ds, sobre a curva C. Vou começar com esta parte aqui. Vou pegar a parametrização da curva. E agora, eu tenho que derivar o vetor R' de T é igual a derivada do cosseno, menos seno, derivada do seno, é cosseno, derivada de T é 1. E eu preciso do módulo, módulo desse vetor. Módulo de R' de T. Módulo de vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. menos seno de T ao quadrado, mais cosseno de T ao quadrado, mais 1 ao quadrado. E aqui a raiz quadrada. Esse menos seno ao quadrado dá mais seno ao quadrado. E temos aqui uma identidade trigonométrica. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. E tem outro 1 aqui. De tal maneira que essa conta deu raiz quadrada de 1 mais 1. Raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2 é o que eu vou colocar aqui. De A até B. De 0 até π. Então, vai ficar a massa é a integral de 0 até π. Agora, isso daqui. A função densidade aplicada na parametrização é o seguinte. Isso aqui é x. Isso aqui é y. Isso aqui é z. Aqui, na função densidade, quando aparecer x, eu troco por cosseno de T. Quando aparecer y, eu troco por seno de T. Quando aparecer z aqui, eu troco por T. Bom, nesse exemplo, só tem esse y. Então, eu vou trocar esse y por seno de T. Então, isso daqui é seno de T. Agora, eu multiplico por esse vermelho aqui. Essa raiz quadrada de 2. E é uma integral em relação a T. Esse raiz de 2 aqui é constante multiplicando. Deixa parado. Integral do seno de T. É o menos cosseno de T. De 0 até π. Teorema fundamental do cálculo. Eu substituo o extremo de cima. Subtraio. Aplico no extremo de baixo. Cosseno de π é menos 1. E cosseno de 0 é 1. Menos 1, menos 1. Dá menos 2. Que multiplica esse menos raiz de 2. Então, dá mais 2 raiz de 2. A massa é 2 raiz de 2. Digamos que as unidades são as do sistema internacional. Então, aqui nós teríamos quilogramas. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.